Eu era agricultora, né, e veio um projeto aqui para a Covila de Lauro Sodré, mesmo sendo da agricultora, eu quis ser aquicultora também, né. E aí, desde lá, eu entrei e até hoje ainda estou sócia fundadora da Associação da Covila. Através do SEBRAE, veio, nós acompanhou mais de 10 anos, nós capacitando, nós somos capacitados, todos. Na Associação, a gente somos três mulheres. Sou eu, Taciara, Dona Elza e Dirlene. Eu fui até destacada como a mulher empreendedora no estado do Pará, porque a gente tem uma produção grande, né, então a mulher está tendo uma participação mais à frente do que os homens, em logística mesmo, de agilizar, ter mais aquele cuidado. Então, a gente conseguiu fazer os coletores e colocar na água para crescer, montar uma associação. Então, foi daí que a gente começou a progredir, a se levantar, dar um nome para uma associação, se legalizar e, graças a Deus, a gente está indo. Só falta mesmo alguns detalhezinhos para a gente estar no mercado de ostra no estado do Pará, dentro do supermercado. Nós vendemos aqui para uma comunidade aqui mesmo do Pará, né, como Nova Olinda, e também fora do Pará. Nós temos, nós já vendemos para Maranhão, vendemos para Rio Grande do Norte, Bahia, as sementes, né, vai de avião para lá. Gosto muito de trabalhar na maré, na ostra, no peixe, a gente vai, pesca e já leva peixe para casa para fazer o almoço, a janta. Eu coleto as sementes, eu coloco no travesseiro, eu coloco as traves na água, eu puxo as traves da água, né. Então, é um dia a dia, é um trabalho diferente, né, mas é praticamente é a minha vida, é isso que eu estou vivendo, é isso que eu quero passar para os meus filhos, dar continuidade no que eu estou agora. Eu venho trabalhar, eu sou a sócia, mas os meus netos, eu convido pessoas da comunidade para vir me ajudar aqui. Então, eles também estão, está gerando renda o meu trabalho, porque eu ajudo as pessoas, né. É porque nós preservamos a natureza, preservando nosso meio ambiente aqui. O local é um banco de ostra natural, a gente tem o cuidado, assim, com essa preservação. Eu gosto muito da área do mangue, eu tenho uma paixão por ela. Então, eu me acostumei a ser trabalhadora, ser dedicada no meu trabalho, ser muito responsável. Está mostrando que a mulher também tem força para qualquer trabalho. E pode estar em qualquer lugar e fazer o que quiser. Com certeza, independente de qualquer trabalho.